Boa tarde, aqui é o Tenente Pedro do 12º Batalhão de Bombeiros Militar em Patos de Minas. Na tarde de ontem, domingo, por volta das 17h50, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de afogamento em piscina. A vítima era uma criança de 4 anos de idade que se afogou na piscina de casa. Segundo a solicitação, a criança estaria inconsciente, o Corpo de Bombeiros deslocou imediatamente até o local. Chegando ao local, o pai da criança tinha conseguido fazer a retirada da mesma e, através de manobras de reanimação, ele acabou conseguindo reanimar a criança, a criança estava com sinais, estava consciente e orientada. Porém, ela apresentava sinais de que realmente havia água no pulmão. A unidade de esporte avançada do SAMU também foi para o local. A equipe médica atendeu a criança também e conduziu a criança para o Hospital Regional de Patos de Minas. De acordo com o histórico que foi relatado pelos pais, a criança estaria na piscina, sendo assistida, enquanto ela estava na piscina brincando. E, em certo momento, eles saíram da piscina, retiraram a criança e fecharam o acesso à piscina. A piscina ficou vazia, sem pessoas utilizando. Entretanto, a criança voltou sem eles perceberem e acessou a piscina novamente para pegar uma boneca que tinha ficado boiando na superfície da água. Passado algum tempo, que as pessoas não sabem precisar quantos minutos, um morador visualizou a criança boiando na superfície da água, de barriga para baixo, e bastante arrocheada, cianótica. Então, eles acionaram o Corpo de Bombeiros, acionaram o SAMU, e fizeram a retirada da criança e esse atendimento até a chegada da guarnição. O importante é ressaltar, nesse período de férias, e com essas ondas de calor que nós estamos tendo esse ano, a importância da prevenção contra o afogamento. Então, para crianças, no caso de piscinas, por exemplo, nós temos um aumento do número de piscinas em residências, em chacras. É importante que essas piscinas tenham controle de acesso. Ou seja, elas sejam cercadas para que não haja acesso à piscina quando não há um adulto ali para tomar conta, né? Então, para evitar que crianças pequenas ou animais domésticos acessem a área da piscina e acabem se afogando. O animal doméstico pode se afogar também, porque, às vezes, a piscina está com a... a borda da água está muito baixa, né? A linha da água está muito baixa, e o animal entra e depois não consegue sair porque ele não tem apoio na borda para sair. O animal sabe nadar, porém, ele não consegue sair e vai acabar morrendo por cansaço. E a criança, porque ela entra na piscina sem estar sendo assistida, e vai entrar na água e não vai conseguir sair também, vai acabar se afogando. Então, quando tiver criança na piscina, ou em rio, ou em lago, tem que ter sempre um adulto responsável por olhar essa criança. E não pode ser quatro ou cinco adultos, porque aí começa um achando que o outro está olhando e vai tomar conta de outra coisa e distrai com alguma coisa, distrai com o telefone, e a criança acaba afogando. O caminho de criança é silencioso, ela não vai ficar pedindo socorro, ela simplesmente vai chegar na água e vai para o fundo, e vai ficar tentando, lutando para voltar para a superfície, mas não consegue. Até que ela vai entrar em consciência e aí vai evoluir para a parada de respiratório. Então, é importante ter alguém olhando a criança. E quando a piscina estiver fora de uso, que essa piscina, o acesso à piscina esteja interrompido. Num caso de afogamento, é importante que as pessoas que estão no local tomem alguns procedimentos. Quando a vítima está consciente e está num local que é fundo, e as pessoas não conseguem chegar nadando lá, é importante que as pessoas não tentem chegar lá para abraçar a vítima, porque pode se tornar a segunda vítima. O importante nesse caso é lançar alguma coisa que flutua, uma bola, uma garrafa pet vazia, você tampa ela, coloca a tampa e joga. Ou uma vara comprida, ou uma corda, alguma coisa que você consiga ou dar sustentação para a pessoa, que ela pode segurar e boiar, ou que ela possa segurar e ser arrastada para a margem. Se a vítima está inconsciente, e as pessoas que estão no local conseguem acessar ela e retirar, que seja feito isso o mais rápido possível. É o caso de uma piscina, ou num lugar raso, uma cachoeira rasa, onde a pessoa consegue chegar lá, tirar ela e colocar fora da água. Verificou, ela está respirando, monitore, aqueça e aguarde chegar ao socorro. Caso ela esteja inconsciente, porém respirando. Agora, se ela está inconsciente e não respira, é importante fazer o boca a boca. O que é o boca a boca? Você vai soprar ar da sua boca para a boca da vítima. Você posiciona a vítima deitada, tampa o nariz da vítima, abre a boca dela e você vai soprar ar da sua boca para a boca da vítima, duas vezes. Verifica se o ar passou, se o peito dela elevou-se. Verifica se ela tem pulso. Leve os dedos aqui, na região que a gente chama de carótida. Tem uma daqui e tem outra daqui. Coloque dois dedos, não use o dedão, só esses outros dedos aqui. Verifique se tem pulso. Se ela não tem pulso, ela também está com parada cardíaca. Então é importante fazer as compressões torácicas. Como que é feito? No adulto, você vai entrelaçar as mãos, apoiar os braços esticados. Com as mãos apoiadas no peito da pessoa, eu vou fazer compressões para baixo. De forma que o peito dela deve afundar em torno de 5 centímetros, se ela for adulta. Se for criança menor, 5 anos, 6 anos, 7 anos, você vai fazer o mesmo procedimento, entretanto, usando apenas uma mão. E se for bebê, abaixo de um ano, você vai usar apenas dois dedos. Na altura do peito da criança, fazendo as compressões. E intercalando, a cada 30 vezes você faz 30 compressões, que são rápidas, são compressões rápidas. A cada intervalo de 30 vezes, 30 compressões, você para e faz o boca a boca. Se puder fazer, se você conhecer a vítima, se não puder fazer, faça apenas as compressões no peito. Até a vítima retornar à consciência ou até o socorro chegar.